O céu me disse não ao meu coração Fugiu sem ter razão Meu mundo já não é, mas não vou assim Você me colocou no mar sem fim Tudo aconteceu, fingi que não era eu Tinha que ouvir Dizendo já não ver o amor em mim Dizendo já querer o nosso fim A nossa estação não é só verão Essa tempestade vai passar E essa nuvem negra vai mudar De lugar, de lugar Tudo bem, não quero nem lembrar Estou sem e tento disfarçar As coisas acontecem como furacão O ódio destruiu meu coração Tudo bem, não quero nem lembrar Estou sem e tento disfarçar As coisas acontecem como furacão O ódio destruiu meu coração O amor O amor Tudo aconteceu Hoje que não era eu Hoje que não era eu Hoje que eu ouvi Dizendo já não ver o amor em mim Dizendo já querer o nosso fim A nossa estação não é só verão Essa tempestade vai passar E essa nuvem negra vai mudar De lugar, de lugar Tudo bem, não quero nem lembrar Estou sem e tento disfarçar As coisas acontecem como furacão O ódio destruiu meu coração Tudo bem, não quero nem lembrar Estou sem e tento disfarçar As coisas acontecem como furacão O ódio destruiu meu coração O amor 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 O amor